Super Story confirmado de volta no COD Warzone e novidades da Season 5 Falei rapaziada, é João aqui, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês as novidades que tivemos aqui do Warzone, tá galera? A Season 5 tá pra chegar aqui no COD e com isso tivemos algumas novidades bem importantes que eu tenho que trazer aqui pra vocês Como STG de volta, a Super Story novamente aqui no jogo e também a arte conceitual e muito mais da Season 5, tá galera? Então peço pra vocês aí deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sino em todas as notificações Pra ficar sempre atento em todas as novidades que chegam aqui no nosso querido COD Na descrição tem todas as nossas redes sociais, grupos pra você comprar skins do COD mais barato Todos os nossos servidores do COD e tudo mais tá logo abaixo aí se puder seguir lá, ajuda demais, tá? Não esquece de visitar a descrição, beleza? Então é isso, vamos lá pro vídeo Então rapaziada, vou deixar por último pra mostrar a Super Story, mas eu vou comentar aqui sobre outras coisas E por último eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho de Super Story, essas paradas voltando no jogo aí Vamos lá, primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês Tá meio borrada a imagem que foi tirada de um teaser, tá? Mas tá mostrando aqui, ó, STG 44 tá de volta, pra quem não sabe o que é STG É uma das armas que foram metas aí do COD Vengor de lá no Warzone, tá? Ficou dominando meta por muito tempo, teve até variante dela do Godzilla Quando teve o primeiro evento do Godzilla vs Kong no COD, beleza? Então essa aqui é a STG, vai tá de volta aí na Season 5 Provavelmente ali no lançamento da Season no passe de batalha, ok? Aí eu quero informar aqui pra vocês outra coisa, ó Como eu já trouxe pra vocês um vídeo recente informando sobre isso aqui Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Já trouxe o vídeo recente falando sobre isso aqui Tá aqui no canal, vai aparecer no card Então é só você acessar aqui o canal Que vai ter uma live aqui da COD League, tá? Que além de dar várias recompensas pra vocês Como uma camuflagem universal pra todas as armas O projeto de arma, pingente, spendobre, por aí vai Eles vai estar sorteando também 3 chances pra você Tá conseguindo um código de acesso antecipado na beta, tá rapaziada? Pra você tá podendo jogar a beta fechada aí, beleza? Que é aquela beta que só quem fez a pré-venda do jogo Vai estar conseguindo jogar, que é do dia 30 ao dia 4, tá? Então é 5 dias de beta Só pra quem fez a pré-venda Mas você consegue ela Caso você assista essa live aqui, ó Você vai ter que assistir ela E aí vai ter 3 períodos, tá? Se você assistir ali 30 minutos Você vai ter uma chance de concorrer Se assistir 90 minutos Você vai ter mais uma chance E se você assistir por 120 minutos Você vai ter mais uma chance Então são 3 chances aí Pra você concorrer a um código dessa beta, tá? Vai ser 50 mil códigos É muito pouco, né? Pra quantidade de gente que tem Mas você pode conseguir sim Fora os outros streamers aí Que devem fazer também, tá? Então dia 24 ou dia 21 agora Se não me engano Tem um vídeo aqui no canal Então eu recomendo vocês assistirem, tá? Vai estar tendo este evento aí É só você linkar o seu YouTube aí Com essa contactviz Eu ensinei no vídeo aqui Tudo certinho Então eu não vou me aproximar Me aprofundar muito nisso aqui, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É a arte conceitual aí Da Season 5 Que tá até de thumb desse vídeo aqui, ó Season 5 tá no MW3 Warzone e Warzone Mobile Como tá mostrando aqui A Valéria vai estar de volta Provavelmente essas 3 skins aqui Provavelmente, não é certeza Essas 3 skins aqui Estão no passe de batalha A gente já pode ver por aqui Que não vai ser daqueles Passes de batalhas assim Muito da hora, né? Vai ser umas skins bem padrão Nada demais Mas é isso A Valéria vai estar de volta Provavelmente deve ter uma skin dela Também no Tier 100 Aqui por trás A gente tá vendo a Super Story Aqui deles aqui Beleza? Que tá de volta aí E muito mais, tá? Rapaziada O Price também Pelo que eu vi Vai estar no passe de batalha Beleza? E agora por último Eu vou mostrar pra vocês O trailer aqui Super Story, tá? Eles colocaram tipo um cara aqui Tipo um funcionário aqui De Super Story Tá? Pra fazer o vídeo Vou até diminuir minha webcam aqui Vou colocar o som aqui pra vocês Senão ele não vai estar muito alto Porque pode ter algum direito autoral Tá? Então vamos lá Aí ele tá falando Falando aqui Sobre a Super Story Olha que maneiro Ela tá um pouco diferente Né? Obviamente eles não iam colocar a mesma coisa Eles eram um bando safado Provavelmente aquela skin Que passou ali atrás É do Black Cell Tá galera? Vamos ver Super Story É um local muito Muito da hora De trocação Véi Ó Até tirou o lesa lá dentro Que isso Ó o Price ali É um tanto de mina É muito da hora Os vídeos inquisos Eu acho muito engraçado Eles fazem toda uma cena Com os bonequinhos Ó vai ter um balão de remobilização Logo ali do lado O cara tentando pegar O bonequinho Tendo pegar uma comida ali atrás Muito legal Ai véi Bom a gente não pode negar Que os caras É muito bom Pra fazer o marketing O marketing dos caras É sensacional Mas agora rapaziada Eu quero passar pra vocês O meu parecer A minha opinião Sei que não vale de muita coisa Mas eu quero dar A minha opinião Sobre isso aqui Bacana Ter Super Story De volta É legal sim Gostava bastante Super Story STG também É legalzinha E provavelmente Vai ficar 3 meses No meta E de novo Ainda mais que a gente Tá tendo Black Ops 6 Sendo lançado Logo mais Então eles nem devem Mexer com muito Com a atualização Deve deixar o Warzone Bem largada Porque tipo assim Eu fico pensando Não já tá saturado E tudo mais Pelo menos eu falo Pra galera Que já joga o jogo Desde 2020 Tá galera De agora não Acho que é 2020 Meio com razão Nenhuma lançou Eu sempre confundo 2020 com 2021 Mas tipo Pra essa galera Que já joga o jogo Há muito tempo Pelo menos no meu caso Eu não sinto hype Com isso aqui Cara Que isso aqui já passou A gente ficou 3 anos Jogando isso aqui Basicamente né Com o Zir Pra trazer as paradas Tudo antiga Porque que fechou o Warzone 1 Todas as vezes Que eles fazem isso aqui Eu fico mais puta ainda Por causa do tanto de dinheiro Que eu gastei no Warzone 1 Tanta skin da hora Que tem lá Que não tem no 2 Nem no 3 Nem de nada As skin de lá mesmo As skin de passe Rapaziada O passe mais simples de lá Era mais da hora Que qualquer passe Que saiu do Warzone 2 Em diante Tirando da Season 6 Lá Do Halloween Que teve um spawn Que foi um passe Muito bacana Diga-se de passagem Né galera Então tipo assim Se é pra voltar Com as paradas Antiga Mano Deixasse o jogo Do jeito que tava Tá ligado Que era melhor Porque lá Warzone 1 Era tudo melhor Que tem no 2 No 3 Então tipo assim Isso é o que eu não entendo No COD Né Eles tão com essa daí De trazer nostalgia De volta Mas tipo assim Isso aqui é coisa Que satura rápido Tá rapaziada Isso aqui é coisa Que vai saturar rápido Então tipo assim O que falta Na minha opinião Pro COD Galera É inovação Novamente Vocês já vão dar Uma inovação boa No BO6 Vai ter muita mecânica nova Mas tipo assim Cara Pro Warzone Precisa ter inovação De praticamente Todas as ideias Dos caras Porque tudo Desde agora É reciclar Tudo esse que é reciclar É tudo mano É trazer parte De mapa antigo Que já foi Já deu tempo Tá ligado E trazer a arma antiga E aí eu não entendo Se é pra trazer tudo antigo Pra que que fechou um Tá ligado É isso que eu não entendo É minha opinião É provavelmente Eu vou gostar Obviamente Que muitos Pode tá comentando É chorão Nada que faz Tá bom Mas não é Rapaziada Porque Tipo assim Se você olhar No contexto geral Activision Não tá inovando Nem nada Só tá trazendo Reciclagem Ó Tem 4 mapas De ressurgência Dois novos Eles removeram Um já Que foi a Ashka Ficou Vondel Os outros 2 mapas Que tem Já é de ressurgência É mapa antigo Que a gente teve No Orzone 1 Que é Fortunes E Rebuff As armas aqui Um K É arma reciclada BP50 É reciclada Tá ligado Rogue É reciclado Tudo que tinha lá mano Raymaker MPC As paradas Tudo é reciclado Do 1 Então é por isso Que eu não entendo Por que que encerrou O outro Orzone Tá ligado Então tipo assim Essa é a minha opinião Deixa a sua opinião Abaixo O que que tu acha É nóis Muito obrigado Por ter assistido Valeu Falou E fui